Ímido, traçado, se atrapalha o Gleico, mete por dentro na motocicleta do chassi da show de bola preparações, número 71, piloto Alcântara Gleico, amor, nesse instante, assume a segunda colocação, já vem pra briga, Levi Levi já assume novamente, que disputa linda coloca por dentro os dois, Gleiquinho, assume a segunda colocação, e o terceiro é Levi de Sigefredo o banco da motocicleta do numeral 12 já fica na ponta de um aerofólio aquilo ali é um encosto para a coluna ficar reta, não é verdade? olha o Juniel se dando um show, o Gleiquinho de altos na segunda colocação, o terceiro é Levi olha que salto bonito, os três meninos que protagonizam as três primeiras posições alguém assinou Levi ali, faltou freio na moto bora Levi, bora Levi, já volta para o traçado ainda na terceira colocação não perde posição é bom demais amigo James Refrigerações, era para você estar aqui nessa categoria, James é, rapaz as motocicletas quebraram, rapaz eu estou sentindo falta de duas motocicletas, a 32 do Aragão e a 20 do James Refrigerações a numeral 12 a numeral 12 já fica por ali mas tem gente já na organização ali muito bem, muito bem e o Maguinho é a numeral 10 na sua SIS LR vem na frente, jogou areia no vinho olha que salto maravilhoso Junielson da Maguinho, preparação em segundo colocado é Gleiquinho, amor Gleiquinho, amor é o segundo colocado, numeral 71 cadê o Levi na terceira, se atrapalhou um pouco na curva ali Levi mas vem na sua duzentinha com o chassi feito também na show de bola preparações é isso aí, o numeral 2 aí vem administrando direitinho vem na quarta colocação e o quinto é Maninho Topson olha o Maguinho na frente numeral 10 Gleiquinho, amor já relaxa um pouco da pilotagem mas tem que tomar cuidado porque o Levi vem com tudo na terceira colocação não vem de brincadeira opa já derrapa por ali o numeral 2 que é o quarto colocado o Maninho da Topson tem tudo pra assumir aí então a posição o Maninho já foi-se embora o terceiro colocado é Levi o quarto colocado é Maninho Maninho da Topson o quarto colocado o Levi já acelera forte por aqui vai-se embora com Deus e Nossa Senhora o primeiro colocado é Juniel Sudamaguinho preparações ele que pilota concentrado confortável e suave administra a primeira colocação de ponta a ponta já vem pra pegar retardatário na rampa de chegada o segundo colocado Gleiquinho, amor vem na numeral 71 essa duzentinha que é um chassi protagonizado lá na show de bola preparações em Castelo do Piauí Levi de Sigefreno Pacheco na terceira colocação em nome de Dionísio Motocar é menino bom demais essa galera pilota muito o Levi se atrapalhou um pouco ali na segunda volta derrapou e saiu da pista vinha bem posicionado brigando pela segunda colocação nesse instante é o terceiro colocado Gleiquinho, amor assumiu a segunda colocação já relaxa um pouco da pilotagem se concentra mais guardando um pouco de gás para as últimas voltas o piloto Levi vem correndo atrás do prejuízo número 96 Maguinho dá um gás na embreagem já corta a rampa de fora a fora número 10 Maninho da Topson ao quarto colocado administra direitinho segura a sua posição concentrada duas voltas prepara o tema oi ei ei prepara o tema da vitória é numeral 71 numeral 71 é Gleiquinho amor de altos filho do meu amigo Galvani o meu amigo oi 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 ei ok o Levi vem na terceira colocação numeral 96 o Alvoroço ali na rampa já o que? a última volta? penúltimo? o que é aí bastou? vem pra última vai abrir a última tá na segunda vai abrir a última volta então né amigo Paiva Juni Alço vem com Maninho os dois lado a lado que salto lindo abriu a última solta o tema o Maguinho tirou vai dar certo por isso obrigado é a última volta é a última volta eu quero ver o Maninho e o Maguinho no show na rampa principal eu quero ver o show do Maninho e do Maguinho na rampa principal Lévi é o terceiro colocado Lévi tem o amor segundo vem para encerrar a categoria dos indas para o ponto mais alto do código vem ele o Juni Alço da Maguinho preparações olha o Maguinho olha o Maguinho vem ali só numa roda rapaz em vidro os garotinhos ali fora vai o Maguinho dá o show é o Maninho caiu o Maninho quarto colocado quinto número 2 Léquim amor segundo para segurar a terceira colocação do Great vem ele aliás do Pod Lévi de Cingefredo Pachoco número 96 Dionísio Motocar agora galera cadê os intermediários cadê os dados juntos é todo mundo na força ali vamos dar aí um tempinho 10 minutos de descanso aí para mim